Ah, meu irmão, casamos, Patrícia Ai, meu Deus do céu Eu não tô nem acreditando nisso, sabia? Não tô acreditando, não tô conseguindo processar Que eu casei pela terceira vez na minha vida É, Patrícia, agora? Agora é nossa lua de mel, Patrícia Eu esperei tanto por esse momento Ai, eu também esperei tanto por esse momento Mas aquilo que eu falei pra tu na hora do casamento lá Aquilo que eu falei, que se tu me trair Eu vou cortar teu Chico Chapelote, é tudo verdade, vice Oxê, Patrícia, meu irmão, tá comendo merda? Oxê, não é hora de falar dessas coisas não, Patrícia Tá um papo aqui muito romântico Tu vai falar de cortar Chico Chapelote, meu irmão E aí, meu esposo O que é que tu quer aprontar nessa lua de mel? Ai, Patrícia, meu irmão, eu quero fazer várias coisas Quer saber de uma coisa, Patrícia? Quer saber de uma coisa? Eu vou deixar, eu vou deixar tu no comando Nossa, como assim me deixar no comando? Eu não entendi, não Como assim no comando, Patrícia? Eu vou deixar você fazer o que você quiser comigo Ai, é sério? Pode deixar eu fazer o que eu quiser O que eu quiser? Eu, Patrícia, o que eu quiser? Ó, Patrícia, depende, tá bom? Porque tem coisa que eu não consigo deixar você fazer, não Não, não, depende de uma caceta Você falar o que eu faço, o que eu quiser Ou eu faço tudo, ou eu não faço nada Oxe, Patrícia, peraí, meu irmão Hoje tu vai querer brigar na nossa lua de mel Olha, Patrícia, a nossa lua de mel é pra gente fazer muitas coisas E tu já vai querer brigar Não, Leandro, tu quer me enganar, Leandro? Porque você falou Ai, vai, Patrícia Eu deixo você fazer o que eu quiser Aí depois tu vem Depende, depende também Depende de uma caceta Cala a boca Eita miséria, Patrícia Vai devagar, meu irmão Eita miséria, meu irmão Ei, Patrícia, meu irmão Vai, porque tu não tira esse vestido Cala a boca, miséria Cala a boca e fica me observando Ei, Patrícia, o negócio tá massa aí Eu tô achando legal Tá muito gostoso Mas eu não gostei do tom de voz que tu falou comigo não Cala a boca, tabacudo Quem tá no comando sou eu Tu vai ter que me obedecer Ei, Patrícia, eu não sou cachorro não Na moral, véi, na moral, véi Não, não, pô Na moral, não tem como não, é Manhã só pode tá comendo merda Na moral, pô, não Eu ainda não tô conseguindo botar na cabeça Que manhã casou com o Leandro, não Depois de eu falar que só a miséria Manhinha, Leandro vai te trair, mano Tá miséria Não, pô, eu falei que só o caceto Eu passei o casamento todo E eu falando Manhã dá tempo de desistir Olha o que foi que ela fez Pá Foi lá e casou E aí, Patrícia, meu irmão Tudo vai tirar esse vestido, não É, véi, já tô enjoando já Tô começando a achar que eu não tô gostando, não O pior é que eu tô tentando tirar essa miséria Mas eu não tô conseguindo, não Ô, meu irmão Bora, Patrícia Tira logo isso Cala a boca, cacete Tu não tá vendo que eu tô tentando tirar, não Meu irmão, véi E aí, Patrícia Vai ficar nessa? Leandro, tem calma também, Leandro Hora média Isso aqui é um vestido de noiva É difícil de tirar Não, pô, na moral Parece que eu já tô vendo, pô Ela vai ser traída de novo Ela vai ficar aqui chorando Aí eu vou chegar no ouvido dela Sabe o que eu vou falar? Eu não avisei, manhã Pô, hora de desgraça Ai, consegui tirar Leandro Leandro Eu não acredito que eu passei duas horas tentando tirar essa merda desse vestido pra tu dormir, não Leandro Ai, mulher, que susto da miséria Eita, Patrícia Finalmente conseguiu tirar o vestido, viu Caceta É, Leandro Eu consegui tirar o vestido Agora tu se prepara Isso, Chica, dá uma raiva Moral E eu fico me perguntando Que miséria manhinha viu em Leandro Pra começar Leandro é feio que só miséria Parece que um caminhão passou por cima da cara dele Aí deu uma ré Voltou Passou de novo Ele é que nem a gente Pobre, lascado Não tem dinheiro Se ele tivesse dinheiro Se ele fosse rico Eu até que entenderia Porque manhinha tá casando com ele Ele não é engraçado Porque se pelo menos ele fosse engraçado Até que eu apoiaria Porque eu gosto de jeito engraçado Ele foi falar uma piada ao dia desse Quase que eu dou um murro na cara dele de raiva Moral, velho Que miséria manhinha viu nesse cara de bunda Ai, cacete Cheguei Menino, tu viu o bolo Que chegou depois no casamento Falando nisso O casamento foi maravilhoso Mas tu viu o bolo Eu com vi o bolo todinho Eu tô aqui ó Querendo cagar Eita Olha só quem chegou A tabacuda É menino Falando nisso Eu tava quase dando uma tapa na tua cara Lá no casamento Mas vai te lascar Eu que quase tava dando uma tapa na tua cara Até o padre queria dar um murro na tua cara Visse o tempo todinho Atrapalhando o casamento Eu tava atrapalhando mesmo minha filha Esse casamento de merda Eu acho que eu era o único Que não tava concordando com aquilo É mesmo Porque manhinha merece ser feliz Eu não tô falando isso não Não Yasmin, tu é burra É claro que manhinha merece ser feliz Mas ela merece ser feliz Com alguém que preste Ei Patrícia, tá bom já Chega de striptease Por que tu não vem aqui agora Dar um beijo na minha boca Vem dar um beijo na boca de papai Ai, o nenenzinho quer beijinho na boca Tu tá me chamando de que, Leandro? Eu tenho 40 anos na cara já, Leandro Quem beija na boca é adolescente Eu sou velha já Aí tu fica aí que nem uma donzela Defendendo Leandro Pois vai Armin, pronto Armin, pronto Tu não quer defender Leandro? Me fala uma coisa boa que Leandro tem Oxi, eu falo Bora na filha Tô esperando você falar Mas eu tenho que casar com o Leandro mesmo Porque Leandro, ele é Ele é Ele é Qual o nome daquele negócio? Ele é Ele é Ele é o que, cacete? Ele é Ele é Ele é Ele é Ele é Ele é Não tem coisa boa não Bora, Patrícia! Xuxi, que miséria foi isso, meu irmão? Será que isso é o que eu tô pensando? Que merda é isso aqui? Ah, vai, cacete! Sai, meu irmão! Vitor, sai daqui, Vitor! Marinha! Vai pra lá, meu irmão, tô pra lado Leandro, sai daqui, Vitor! Não acredito que tu tá estragando a minha lua de mel, não? Como é que é a história? Lua de mel E desde quando lua de mel aqui em casa agora, amanhã? Sai daqui, miséria! E fecha a porta pra gente continuar Pô, Patrícia, meu irmão, tu também é fogo, pô! Eu já te falei já pra comprar a miséria de uma chave pra essa porta! Como é que é a história, Leandro? Ai, tu tá falando agora que a merda aqui é a culpa minha? Tá falando que a culpa é minha aqui agora nessa merda? Xuxi, Patrícia, tá comendo merda? Eu não falei isso, não! Cala a boca, cala a boca! Cala a boca que você falou isso sim! Você falou que a culpa é minha porque eu não cumpri a merda de uma chave pra botar na porta! E você não quer botar a palavra na minha boca, não, Patrícia! Ih, tão brigando! Tá vendo a miséria do teu filho rindo da minha cara? Tu tá rindo de quem? Você vai parar!